Fala galera do canal Músicos Top, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos contar um pouco da história de Os Paralamas do Sucesso. Os Paralamas do Sucesso, também conhecida somente por Paralamas, é uma banda de rock brasileira formada em 1982 no município fluminense de Seropédica por Ebert Viana, vocal e guitarra, Bi Ribeiro Baixo e João Barone Bateria. Inicialmente a banda misturava rock e rec e posteriormente passaram a agregar instrumentos de sopro e ritmos latinos. Em 77, Ebert Viana se mudou de Brasília para o Rio de Janeiro para fazer o ensino médio em um colégio militar e reencontrou Bi Ribeiro, amigo de infância de capital brasileira que estava no terceiro ano da mesma instituição. Os dois compartilhavam do gosto pelo rock e começaram a ensaiar juntos de forma amadora, uma vez que Ebert tocava guitarra e Bi Baixo. Convidando ainda para se juntar a eles o baterista Vital Dias, amigo do baixista. Em 79, os três amigos deixaram de se ver por conta do vestibular e só voltaram a se reencontrar em 81. Neste ano, voltaram a ensaiar juntos em um sítio de Mendes, interior fluminense, e na casa da avó de Bi, em Copacabana, quando também passaram a compor canções de cunho humorísticas, como Vovó Odina é gente fina, Mandigas de amor, Reis do A49 e Pinguins, Já não os vejo, pois não está na estação. Além disso, os amigos trouxeram o Ronel e o Naldo como vocalistas da banda, que foi batizada originalmente como As Cadeirinhas da Vovó. Em 82, os amigos decidiram se tornar uma banda profissional e passar a compor a sério, porém, Ronel e Naldo não visavam seguir a carreira artística e decidiram não fazerem parte do projeto. Ebert, que até então tocava apenas guitarra, se tornou também vocalista da nova banda, batizada como os Paralamas do Sucesso. E eles começaram a realizar shows oficialmente, trazendo o repertório que mesclava músicas próprias e covers de outros artistas. Em 82, Vital faltou a uma apresentação da Universidade Rural do Rio e foi substituído por João Barone, que assumiu de vez o lugar na banda pela inviabilidade de continuar na carreira artística do baterista original, mantendo ainda uma relação de amizade que eles fora dos palcos. Neste ano, a banda enviou a demo da canção Vital e sua moto para a Fluminense FM, se tornando uma das mais tocadas na rádio do verão de 83. Em janeiro, a banda abre os shows de Lulu Santos no Circo Vador, fato que chamou a atenção da Amy, com quem assinaram o contrato. No mesmo ano, a banda lança o álbum Cinema Mudo, trazendo as canções humoradas escritas antes de se profissionalizarem, o que a banda era contra, porém tendo sido obrigados pela gravadora para garantir um lançamento sério no futuro. Apesar dos Paralamas serem considerados parte da turma do rock de Brasília, como Legião Urbana, Plebe Hood e Capital Inicial, por terem amizade com estas bandas, além de Ebert e B terem vindo da capital brasileira, os Paralamas foi formado no Rio de Janeiro. Em 84, a banda lançou finalmente o tão esperado álbum mais sério, O Passo do Luí, que teve enorme sequência de sucessos como Óculos, Me Liga, Meu Erro, Romance Ideal e Scar, além de aclamação crítica levando o grupo a torcar no Rock in Rio, no qual o show nos Paralamas foi considerado um dos melhores. Depois da grande turnê, lançaram em 86, Selvagem, o mais politizado. O álbum contrapunha a manipulação desde a sua capa, com o irmão de B no meio do mato apenas com uma camiseta em torno da cintura, e misturava novas influências, principalmente da MPB. Com sucessos como Alagados, A Novidade, A primeira com participação de Gilberto Gil e a segunda coescrita com ele. Melô do Marinheiro e Você de Tim Maia, Selvagem, vendeu 700 mil cópias e credenciou os Paralamas a tocar no cultuado Festival de Montreal em 1987. O show no Festival da Cidade Suíça viraria o primeiro disco ao vivo da banda, D. Nele, a novidade em meio ao show, com sucessos já conhecidos, era a inclusão de um quarto paralama, o tecladista João Fera, que execuciona com a banda Até Hoje, com músico de apoio. Os Paralamas também fizeram turnê pela América do Sul, ganhando popularidade em Argentina, Uruguai e Chile e Venezuela. O sucessor de Selvagem, Bora Bora, acrescentou metais ao som da banda. O álbum mesclava faixas de cunho político-social como O Beco com As Introspectivas Quase Um Segundo e Uns Dias, reflexo talvez do fim do relacionamento com a vocalista da banda aqui de abelha, Paula Tuller. Bora Bora é tão aclamado pela crítica quanto O Passo do Luí. Big Bang, de 89, seguia o mesmo estilo dos anteriores, tendo como hits a Alegre Perplexo e a Lírica Lanterna dos Afogados. Seguia-se a coletânea Arquivo, com uma regravação de Vital e a inédita Caleidoscópio, antes gravada por Dulce Quintal, do Grupo Sempre Livre. O começo da década de 90 foi dedicado a experimentações. Os Grãos de 91, disco com enfoque nos teclados e menor apelo popular, não foi bem nas paradas, apesar de ter tido dois sucessos, Traque Traque, versão do argentino Fito Paez e Tendo a Lua, e nem vendeu muito, algo que também pode ser atribuído à grave crise econômica pela qual o Brasil passava. Após uma pequena pausa, na qual Ebert lançou seu primeiro disco solo, o trio retorna aos shows que continuam cheios, embora a banda passasse por fortes críticas da imprensa. No fim de 93, a banda viaja para a Inglaterra, onde, sob a produção de Phil Manzanera, grava um zeferino. O álbum lançado em 94 teve a participação do guitarrista Brian May, da banda inglesa Queen, da música El Vampiro Bajo El Sol. Este disco era ainda mais experimental, com arranjos muito elaborados, e foi ignorado pelas rádios e grande público vendendo 55 mil cópias. Mas se no Brasil os Paralamas estavam esquecidos, no resto da América eles eram ídolos. Paralamas 92, coletânea de versões em espanhol, e dos Margaritas, a versão hispânica de Severino, estouraram principalmente na Argentina. Apesar das fracas vendagens do CD, a turnê do álbum Zeferino estava sendo muito bem sucedida, com o público recebendo sempre bem os Paralamas. Uma série de três shows, gravado no fim de 1994, viraria, em 95, o disco ao vivo Vamos Bater Lata. Vamos Bater Lata era acompanhado de um CD com quatro músicas inéditas, e o sucesso de Uma Brasileira, parceria de Ebert com Carlinhos Brau e participação de Djavan. Saber amar e controvertida Luiz Inácio, que criticava a política brasileira e os anões do orçamento, atraiu a atenção de público e imprensa de volta aos Paralamas. A volta às canções de fácil compreensão ao formato pop, colaborou definitivamente para o retorno ao sucesso de crítica e público, resultando na maior vendagem da carreira de banda, 900 mil cópias. Também começou-se a fase dos videoclipes super produzidos, que levariam 11 VMB de 95 a 99, começando por uma brasileira, vencedor nas categorias clipe pop e escolha da audiência. Nove Luas de 96 e Rei Naná de 1998 continuaram o caminho de êxito, com faixas como Lourinha Bombril, La Bela Luna, Ela Disse Adeus, Nove Luas, vendeu 250 mil cópias em um mês, enquanto Rei Naná vendeu o mesmo em apenas uma semana. Em 99, a MTV Brasil chamou os Paralamas para gravar o acústico MTV. O álbum, com canções menos conhecidas e as participações de Dado Vila-Lobos, Ex-Legião Urbana e Zizi Posse, vendeu 500 mil cópias. Ganhou o Grammy Latino e teve turnê de shows lotados. Em 2000, lançaram uma segunda coletânea, Arquivo 2, com músicas de todos os álbuns, entre 91 e 98, exceto Severino, uma regravação de Mensagem de Amor e a inédita Aonde Quer Que Eu Vá, parceria de Ebert com Paulo Sérgio Valle. A dupla também escreveu sucessos para Ivete Sangalo. Em 2017, é lançado o álbum Sinais do Sim, que teve a canção homônima como o primeiro single. O álbum trazia as referências de rock e reggae, as canções de amor e a busca por uma sonoridade diferente, neste caso, mais crua e direta. Os shows da turnê deste álbum traziam canções lá do B, como a outra Rota, Os Grãos, 1991, e Capitão da Indústria, de Nove Luas, 96. Em 6 de outubro de 2019, a banda se apresentou no palco do mundo do Rock in Rio 8. E essa foi um pouco da história dos Paralamas do Sucesso. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo.